Eric, você tem certeza que não quer ninguém pra ficar com você essa noite? Tenho sim, senhor Nabuco. Os policiais estão aí fora, eu tranco tudo, não se preocupar, não. Tá bom, se precisar de alguma coisa, é só telefonar, tá bom? Tá bom, obrigado, Dona Olga. É, e se por acaso mudar de ideia, você me avisa, eu te faço companhia, tá bom? Tá, obrigado, senhor Nabuco. É, com licença. A gente tem pra agora mais uma arma, merreca! Entendeu? Vamos embora, cruzeirinho! Vamos embora, merreca! Tem polícia lá fora, a gente vai se esconder aí dentro da academia mesmo, rapaz. Aqui na academia? Você tá maluco? É claro que a gente vai se esconder aí. Tá vazia a academia, melhor pra gente procurar o dinheiro, porra! Cuidado por isso, procurar esse dinheiro? Sim, não, eu vou procurar. Escuta, merreca, aí amanhã a gente vai poder sair com o dinheiro todo na mão, com mais calma na hora do movimento. Meu Deus! Calma, 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 calma! O que vocês vão fazer? Esse é o nosso plano. Vamos embora, vamos tirar, vamos entrar logo! Vamos entrar logo lá! Vamos tirar o carro. Oi? Meu Deus! Ai, meu pai, meu pai, meu pai. Cuidado. Ah, deixa assim mesmo, não vai ficar em pé. É verdade. Vamos, 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 vamos! Bora, vai! Me segue! Me segue! Me segue! Seus olhos são espelhos d'água Brilhando você pra qualquer um Hum, por onde esse amor andava? Que não quis você de jeito a voz Hum, que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Hum, que vontade de merecer Um cantinho do seu olhar Mas tenho medo Será que você não sabe trabalhar em silêncio? É que eu tô nervoso Essa troca de dinheiro não aparece? Mas é claro O cachorrão escondeu o dinheiro muito bem escondido Eu sabia que isso não ia dar certo Pra que que você foi inventar essa história de assalto a banho pra um cachorrão? A gente tava muito bem lá na roça, tá? Ah, é, né? É, 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 é Você queria continuar a roubar dinheiro de velhinha? Caixinha de igreja? Galinha magra? É? Você tá falando isso pra eu responder ou pra me perguntar? Não, caixinha de igreja Eu enveltei esse assalto pelo cachorrão E você adorou a ideia É, mas eu já tô me arrependendo, tá bom? Ai, Deus Ai, Deus Ai, Deus Eu falei pra você não fazer nenhum barulho Se a polícia lá fora tiver escutada a gente vai ver o sol nascer quadrado Desculpa, Cruzeirinho Mas acho que ninguém ouviu não Senão alguém teria aparecido por aqui